E uma história com roteiro, personagens e atores londrinenses. O filme Leste-Oeste, que estreia esta semana nos cinemas. Voltar ao passado e às coisas que não existem mais, é a jornada do anti-herói da história, o piloto de testes Ezequiel. A estrada cheia de curvas torna-se uma metáfora da vida. Após 15 anos, o personagem, vivido pelo ator gaúcho Felipe Canenberg, reencontra o pai, a cunhada Estela, seu amor platônico, e o sobrinho Pedro. Para vencer sua última corrida, o piloto precisa superar os fantasmas que o acompanham. Então o filme mostra esses dois percursos, alguém que está voltando para uma cidade, um lugar efetivo que é muito caro a ele, e também as pessoas que ficaram ali, quais são as questões que a gente pode levantar em relação a essas diferenças de quem viveu o mundo, foi, conheceu outros lugares, e agora está de volta. Leste-Oeste é o primeiro longa-metragem do diretor Rodrigo Grota. Também é o primeiro filme produzido em Londrina por uma equipe da cidade. Até mesmo o elenco é quase todo daqui. Inclusive, o estreante Bruno Silva, estudante de publicidade. Nunca fiz nada, né, em relação a teatro, cinema, nunca fiz nada. Eu só andava de kart, né. É bem legal, é outro mundo, né, é um mundo paralelo que você acaba interpretando, você acaba vivendo, talvez, um personagem ali por um certo tempo de gravação. Você se veste, né, eu me vesti de Pedro ali por um tempo e foi bem legal, é bem diferente. O filme precisou ser rodado em um tempo curto, cerca de 15 dias, e o que seria um desafio acabou criando um efeito artístico. O que a gente vê na telona são atores contracenando com situações reais na cidade de Londrina. Todas as cenas de corrida, que era o nosso maior desafio, como é que a gente vai fazer uma cena de corrida? A solução foi o quê? Conversar com o pessoal das 500 milhas de Londrina, que é uma prova que já existe em Londrina já há um bom tempo, né. E graças à organização que liberou a gente para trabalhar, inclusive ceder o box deles, que, né, o Aloysio Moreira, o Leão Procopio, o Beto Borghese, eles, tanto o Beto Borghese como o Aloysio Moreira, eles também correm. E o Aloysio, inclusive, foi o nosso dublê de carro, ele cedeu o box dele. O longa foi produzido com menos de 140 mil reais, valor baixíssimo para fazer cinema. Nem por isso, o público deve esperar pouco. As belíssimas interpretações de Felipe Canenberg, Simone Liesco e José Máschio fazem jus ao emocionante roteiro de Rodrigo Grota. Acho que, no fundo, o que mais foi novo foi o processo de trabalho com os atores. Eu aprendi muito, assim, fazendo esse filme, porque tinha tanto atores profissionais como atores que estavam começando e também não atores, né. Então, foi como conseguir trazer essas pessoas para a realidade do filme. E também a questão do roteiro, também, que eu sempre sofro muito escrevendo os roteiros, você fica pré-visualizando o que vai ser o filme. Uma narrativa de 90 minutos, você fica trabalhando sozinho ali, escrevendo. Cheguei a fazer uns sete tratamentos do roteiro, até chegar uma versão em que, bom, tem que ser essa, porque a gente vai rodar o filme agora. E o filme estreia amanhã, às 9 horas da noite, no Londrina Norte Shopping. Os ingressos custam R$ 12,00 e estudantes e idosos pagam meia. A classificação é de 16 anos.